Olá pessoal, vamos agora falar a respeito do cadastro de produtos, certo? Então como fazer o cadastro de produtos? Na verdade o cadastro de produtos é um cadastro de cadastro de produtos e serviços, certo? Um cadastro bem simplificado, a gente entendeu que nesse momento a questão do hotel não há necessidade de fazer cadastros mais elaborados, então vamos lá. Aqui, cadastro, produtos. Então vai ver essa telinha aí clássica que você já conhece. Então, para cadastrar um produto novo, ele é muito simples, tá? Então vamos lá em novo, já vai aparecer aqui, não está indo para um outro formulário, tá? Nós optamos por um cadastro de produto bem simples nesse primeiro momento, tá? Então aqui a gente pode botar ano, produto lá, valor 10, estoque. Estoque, claro que se tiver estoque, perfeito. Se for um serviço, você pode botar o estoque zero, vou deixar em branco, tá? Mas aqui faz a questão da gestão do estoque, então vamos botar aqui no caso 10. Código de barra, se você tiver o código de barra e desejar cadastrar, você pode cadastrar aqui também, tá? Fica opcional o seu para depois, no momento de vendas lá, quando a gente tem a venda direta, ser mais rápido do que ficar procurando qual é o produto. E aqui o status, na verdade é o tipo, né? Se você está falando de um produto, se você está falando de um serviço, ou se você está falando da diária, do custo de diária. Então é um serviço, um serviço de serviços diferentes, tá? Então vou botar nesse caso aqui produto, salvar. Então beleza, aqui já fez o código 8, produto A, valor 10, estoque, código de barras, tá? Perfeito, está aqui cadastrado, certo? Simples assim, se precisar editar, clica aqui em editar, pode trocar aqui o valor, vou botar aqui 35. Salvar, beleza, então aqui está aqui o valor 35, já salvo, tá? Se você precisar excluir, chega aqui em excluir, vai ter certeza que deseja excluir, ok. Excluído o produto, tá? É muito simples, tá? Então assim, na questão da diária, vocês têm que ter, no mínimo, uma diária. Você pode ter diárias promocionais, você pode colocar aqui, você pode ter diárias específicas, só está dependendo do tamanho do animal, você pode colocar aqui. Então tudo isso você pode definir diferente, tá? Questão do serviço, então questão do serviço, você pode botar aqui, tipo, ser o ensumo, valor 5 reais, sei lá, se não quiser, não tem código de barra, pode dizer que é um serviço. Salvar, perfeito, então aqui está o cadastro de serviço aqui, que você pode usar, para, como supor, que seja um serviço de banho mitosa, ou adestramento, que você for fazer separado. Vamos cadastrar um novo aqui, vamos chamar de produto, tá? Vamos botar aqui o valor 10, estoque 10, salvar. Se não, por acaso, você fizer uma baixa manual desse estoque, né, se não for uma venda nem no hotel, você pode vir aqui e editar, e no estoque você pode baixar aqui para nós, certo? Então vamos fazer só uma baixa manual mesmo, assim, sem grandes problemas. Certo, pessoal? É uma coisa importante do estoque, quando você faz uma venda, ele já vai baixar o estoque automaticamente, então, quando é produto, né, claro, por ser serviço não faz sentido ter estoque. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês tiverem alguma sugestão, o cadastro de produtos e serviços está bem simples, exatamente, para não ser completo. O sistema não é fiscal, ou seja, não é muita nota fiscal, se emitir nota fiscal, provavelmente o cadastro de produtos seria um tanto quanto mais completo, teria que ter os impostos, todos que estão decidindo. No caso, o cadastro de produtos é operacional, então é bem simples. Mas se vocês tiverem dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente, que a gente vai ouvi-los e fazer as devidas implementações e estudar o que for necessário fazer. Obrigado e até a próxima.